A comunidade terapêutica tem caráter filantrópico e foi criada a partir de uma iniciativa de Dom Luciano Mendes de Almeida e funciona na cidade de Ouro Branco. De acordo com a direção, neste ano, devido à crise financeira, houve grande queda nas doações e hoje o local necessita do apoio da população para poder continuar seu trabalho. Na comunidade terapêutica, pessoas de ambos os sexos recebem tratamentos específicos que têm o objetivo ajudar o dependente químico a se tornar uma pessoa livre através da mudança do estilo de vida. Tirar uma pessoa do vício, uma pessoa que está excluída na sociedade e resgatá-la, dar uma nova chance para ela, a vida só tem sentido quando você ajuda o próximo. Apesar de sua grande importância para a região, desde o mês de outubro, devido à dificuldade financeira, as internações na unidade de desintoxicação e triagem estão suspensas, causando um grande transtorno nas pessoas que necessitam de tratamento. A meta da diretoria é solucionar este problema em 30 dias, de forma a agilizar o reinício das internações. Portanto, a comunidade terapêutica pede apoio das famílias, comércio em geral, empresas, igrejas, associações para participar deste projeto de cunho social. A campanha Mais um Amigo na Rede visa captar recursos através de contribuição via débito na conta de energia elétrica de sua residência ou empresa e a contribuição via boleto bancário do comércio em geral. Maiores informações sobre a comunidade e as formas de doação podem ser encontradas pelo site www.ctbompastor.org.br, ctbompastor.com.br ou pelo telefone 31 3742 1445.